A gente viu ali ainda agora imagens de um rapaz de capacete, assim como vimos também imagens de agentes da polícia com escudo, cacetete, o que mostra agora um rapaz sendo atendido aí, um rapaz no chão, sendo atendido no colo de uma moça, o que mostra que o clima de tensão, sem dúvida nenhuma, é muito grande. O policial ali do lado, tentando entender, tentando ajudar, parece o que aconteceu, ele deve estar reclamando de alguma coisa na cabeça, porque ele bota incessantemente a mão na cabeça, vendo se tem sangue.